Oi, como estão? Bom, sejam todos bem-vindos a este, nosso canal Mundo Espiritismo. Meu nome é Eduard, e hoje falarei sobre um dos instrumentos emblemáticos do culto a Maria Leonza, o tabaco. Especificamente, venho compartilhar com vocês um material e anedota que o acompanha, com o objetivo de educar sobre como os espíritos moldam e desenham todo tipo de imagens na folha de tabaco para comunicar uma mensagem. A modelagem e a formação de imagens na folha de tabaco pertencem ao gênero dos fenômenos de efeito físico. Os fenômenos de efeitos físicos são uma categoria de fenômenos mediúnicos em que os espíritos, valendo-se do ectoplasma de um médium voluntário ou involuntário, podem materializar e manipular aparências e objetos físicos. No caso do tabaco e seu uso como oráculo dentro do culto a Maria Leonza, os espíritos controlam os fatores ambientais e moldam a cinza do tabaco para construir figuras e formas inteligentes que podem ser interpretadas como uma resposta ou mensagem coerente. A história que continuarei contando aconteceu com uma crente no culto de Maria Leonza e que, passando por problemas pessoais, optou por conjurar e fumar um tabaco artesanal. Depois, ele tirou uma foto e me mandou para interpretar. O receptor o avaliou, mas ele não viu nada. Assim que conseguiu observar o rosto de uma mulher, apontou para a imagem dela dentro de um círculo, compartilhou a imagem comigo, e após apresentar vários sintomas relacionados ao transe, como taquicardia, dor em várias partes do corpo, intuição aumentada. Pude visualizar vários rostos, e também pude conhecer suas identidades e interpretar o significado geral do que ali era mostrado. A continuação, preste bastante atenção na imagem que vou lhe mostrar. A continuação, à esquerda, temos a fotografia original recebida, que sofreu perda de qualidade por ter sido enviada pelo aplicativo WhatsApp, o que reduz a resolução das imagens. No lado direito, a mesma imagem, mas restaurada e melhorada com o recurso da inteligência artificial, para recuperar a nitidez e resolução e assim poder avaliar melhor o detalhe. O nome da inteligência artificial utilizada encontra-se na marca d'água na fotografia restaurada. A partir deste momento, recomendo aumentar a qualidade do vídeo ao máximo e maximizar a janela para visualizar melhor os detalhes do tabaco. Começamos por descrever, antes de mais, o rosto da mulher que viu a pessoa que me enviou esta fotografia. A pessoa que me enviou a fotografia disse-me que pensava que era uma pessoa morta ou falecida. Foi então que senti taquicardia e outros sintomas de proximidade espiritual, e então veio a clareza e pude ver detalhes e interpretar. Então eu disse a ele com firmeza e confiança, não. Essa mulher não é morta nem falecida, essa é a imagem da Anima de Taguapiri. Para ser mais exato, é a imagem da ilustração de Francisca Duarte, mas na sua apresentação como Anima de Taguapiri, a imagem que aparece nas impressões. A Anima de Taguapiri é a primeira forma e escala espiritual em que o espírito da avó Francisca Duarte se tornou conhecido através do folclorismo. Sabe-se que é o Anima de Taguapiri pelo formato juvenil de seu rosto, semelhante à ilustração da imagem impresso que a identifica. No tabaco, pode-se apreciar o rosto jovem e pálido de uma mulher, os cabelos cobertos, o olhar voltado para a direita e para baixo, como se a imagem da Anima de Taguapiri estivesse voltada para a direita. Ao lado dele, do lado direito, visualiza-se uma mulher completa. Ela tem pele clara, cabelo preto e veste roupas de países muçulmanos. A cor do freixo é branco sólido, o que significa que é um espírito de altíssima luz. Esse espírito está conversando com o Anima de Taguapiri. Do lado direito desta mulher está exposta a imagem da Virgem Maria que todos conhecemos, deixando transparecer seu belo rosto, um pouco de cabelo espreitando do véu e as roupas clássicas dos países árabes e muçulmanos. Em seu véu uma coroa. Seu rosto olhando diretamente para a mulher descrita anteriormente. Voltando à imagem do Anima de Taguapiri. Abaixo e um pouco à esquerda, está exposta a imagem de um anjo. Tem a aparência da ilustração do anjo Gabriel. De pele clara, cabelos crespos claros, suas asas são brancas, seus braços estão estendidos para frente e para cima na direção da esquerda, sua vestimenta é uma túnica de duas cores, uma branca e outra mais escura. Atrás do anjo e ligeiramente para baixo, está a imagem de um homem mais velho, de barba espessa e chapéu. A imagem corresponde a Dom José Toribio de Lapenha Montanhês, também conhecido como Dom Toribio Montanhês. Na parte inferior, apresenta-se um homem de feições indígenas, de longos cabelos negros, faixa na testa, carrancudo, olhos vivos e olhar penetrante. A imagem corresponde ao cacique Paramaconin. Um pouco mais acima, próximo à borda do tabaco, de tamanho menor, visualiza-se a imagem de um homem mais velho, seu rosto é anguloso, com bochechas encovadas pronunciadas e órbitas oculares. Ele usa um chapéu de cor escura. A imagem corresponde a Dom José Nicanor de Las Mercedes Ochoa Pinto Morilo, também conhecido como Dom Nicanor Ochoa. Infelizmente, há uma série de detalhes que foram perdidos quando a imagem perdeu a resolução. A imagem original também mostrava a imagem de um arcanjo ao lado do anjo. A restauração resgatou apenas os detalhes mais visíveis, ao mesmo tempo em que mascarou os mais sutis. Se você visualizar a borda superior para onde o anjo estende os braços e para o lado onde olha o cacique Paramaconin, poderá observar algumas figuras escuras. A figura de cada um alude a figura dos magos negros. A figura sombria voltada para o anjo tem figuras demoníacas no lado direito. Eles usam uma túnica preta. O de cima aparece o personagem Palpatine de Star Wars. Um dado curioso a contribuir é o seguinte. Estes quatro espíritos das coortes espirituais do culto de Maria Leonza são espíritos que trabalham e fazem missão com a pessoa que me enviou a fotografia e a pessoa que fumava o tabaco. Foi no passado seu paciente em uma missão espiritual. Em geral, o que esse fumo que essa pessoa fuma reflete significa o seguinte. Toda a luz e presença dos espíritos de luz se encontra na parte central do tabaco, que representa seu estado espiritual, e tudo de ruim se encontra na periferia, nas bordas. O que isso significa? Levando em conta as ações dos espíritos ali visualizados, que embora existam forças obscuras interessadas em prejudicá-la, há também um grande movimento espiritual que busca protegê-la de todo o mal que lhe sobrevenha na vida. Esta interpretação está de acordo com a mensagem e os fatos anunciados intuitivamente à pessoa que me enviou a fotografia e que conseguiu retificar e canalizar com sucesso uma mensagem espiritual para esta pessoa sobrecarregada. Às vezes, o que acontece conosco é que, por que as coisas espirituais não podem ser vistas ou tocadas, passamos a sentir que estamos sozinhos e desamparados e que nossas orações são apenas um salto de fé vazio e imaginário. Mas graças às investigações e experimentos que fiz no campo do Espiritismo, o que aconteceu na minha vida e na vida de outras pessoas, pude constatar que a solidão não existe para quem reza e pede com disciplina, muito menos desamparo ou desesperança. O que acontece é que muitas vezes a vida nos distrai e perdemos nossa conexão espiritual, então nos deixamos absorver e dominar pelas forças negativas da vida. Nos meus anos mais vulneráveis foi quando os Espíritos me ensinaram que, principalmente quando estou pior, é quando é mais importante orar e pedir ao invés de ceder ao desespero. Fiz disso uma prática disciplinar e com o tempo adquiri uma força e vigor especiais, graças aos quais muitos problemas recorrentes em minha vida deixaram de acontecer. Eu espero e este material serve para alimentar a fé, a esperança e a convicção entre aqueles que a perderam ou enfraqueceram com o tempo. Sem mais acrescentar, que Deus os abençoe e até logo!